Desenvolvido pelo estúdio brasileiro Provincia Studio e publicado por Qbyte Interactive, também do Brasil, Josh Gianni Darkness Totens é um beat'n'up desenhado à mão com a possibilidade de se jogar sozinho ou com mais três jogadores locais. A história se passa no mundo das províncias, que foi dominado pelos monstros e pesadelos do mundo dos sonhos. A Sombra da Escuridão, que é a entidade que controla o lado obscuro dos sonhos, está enviando suas criaturas e controlando Totens da Escuridão, para controlar as quatro províncias principais, vento, água, deserto e industrial. O visual do jogo lembra desenhos como Hora da Aventura e Steven Universe. Os personagens parecem bem estranhos de começo, mas todos são cheios de personalidade. É muito difícil não gostar deles à medida que o jogo avança e você vai conhecendo melhor cada um deles. Josh é um guerreiro e representa o elemento do vento. Ele consegue fazer grandes combos com sua espada, tanto no chão quanto no ar, e possui um escudo que é bem útil em horas difíceis. Melina é uma feiticeira da água. Ela ataca à distância e consegue congelar inimigos. Além de ter a melhor habilidade de suporte para reviver amigos de forma mais segura. Farkol é um tamanduá guerreiro que bate com um martelo grande e tem ataques de terra. Seus combos são bem eficientes e seus ataques especiais acertam uma área grande. Zoys é um construto que ataca à distância com fogo e tem habilidades que causam dano contínuo, além de poder se teletransportar. O combate é simples e satisfatório. Cada personagem tem um combo básico de 3 golpes e é possível finalizar com ataque forte e habilidades que são desbloqueadas usando pontos e se adquire derrotando inimigos ou ajudando pessoas caídas. À medida que novos inimigos surgem, os problemas do sistema de combate vão surgindo aos poucos. Os golpes dão pouco dano, inimigos têm cada vez mais vida, inimigos tiram muita vida. E o pior de tudo é que o jogador não tem frames de invencibilidade ao levantar, o que acaba gerando situações em que o jogador fica preso levando uma grande sequência de hits sem poder fazer nada. Inclusive, todo dano dá um pequeno efeito de stagger, atrapalhando seu movimento e fazendo com que você fique preso em lugares onde o chão dá dano, por exemplo. Os chefes do jogo demandam estratégia para serem vencidos. À medida que a barra de vida do chefe diminui, o padrão dos ataques muda, algumas vezes ganhando ataques novos. Os chefes principais de cada província correspondem a cada personagem do grupo do jogador. Só que seus ataques têm propriedades extras em comparação com os que o jogador consegue desbloquear. Os cenários são muito bonitos e cheios de detalhes, cada província tem um bioma único e efeitos diferenciados. No deserto, por exemplo, existe um efeito de calor subindo, além do vento que é o efeito mais perceptível. Algumas fases são cheias de armadilhas e a maioria delas funciona contra inimigos. A trilha sonora é um show à parte, ela é muito bem apresentada já na tela de título e mantém a qualidade durante as fases. O único problema da trilha sonora é que em alguns momentos a música é calma demais enquanto tem um caos acontecendo na tela. Mas isso é apenas nas primeiras fases, pelo menos. Embora haja problemas no combate, eles podem ser resolvidos com futuros patches. O jogo como um todo é muito competente e divertido. Josh Journey pode ser adquirido nos consoles Xbox, Playstation, Switch e para PC na Steam. Para fazer essa análise, eu utilizei a versão de Xbox. E fica aqui meu agradecimento a QBit Interactive pela confiança em me ceder aqui para fazer a análise do jogo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.